E daí, professor, o que você deve levar em conta quando se busca a hipertrofia? Essa colocação, Gabriel Zamora, é muito interessante porque a hipertrofia muscular, nós vamos categorizar cinco pontos cruciais para uma hipertrofia muscular, tá? Então, vamos falar a primeira delas, vai ser a alimentação. Quem vai fazer uma hipertrofia, no caso, o que a gente chama, no nosso mecanismo de hipertrofia absoluta, quem vai equacionar essa hipertrofia, o que a pessoa tem que fazer nesse caso da hipertrofia absoluta? Ele vai categorizar o quê? A quantidade de alimentos, de qualidade. Então, não adianta você fazer uma hipertrofia se você comer com um passarinho. Então, você quer crescer, como? Você quer esmagar. É como vez você esmaga o músculo, na hora de nutrir, você não nutre essa célula. Então, você não vai fazer uma hipertrofia, você vai definir. Então, precisamos de quê? Equacionar uma alimentação. Para isso, o fundamental é um nutricionista acompanhando, ficando do lado e dando as dicas e passando as receitas, tá? Mas, a gente vai dar uma dica pequenininha para as pessoas de hipertrofia, tá? Que querem hipertrofiar. E a Gabriela Zaldoni quer crescer, agora ela quer crescer. Ela diminuiu e agora ela quer crescer. É que saíram algumas gorduras, né? Aquelas ideias que tem um pouco ainda, né? Não, no Brasil não tem não. Não tem não, hein? Ó, tá firminha. Bem firminha. O segundo ponto é o quê que é? Uma noite de som bem gordura. Então, o segundo ponto, você vai anabolizar como você está na sua casa. No seu leito, dormindo. E a gente fala em uma estágia de descanso, né? Você chega no seu estágio de descanso, você vai descansar, você vai estar inerte, né? Você vai estar inerte, apagado da sociedade. É de que seu ponto faz. A reconstrução se dá quando você dorme. Então, o segundo detalhe, galera, uma noite bem dormida, bem descansada, respeitando aí uma média de 7 a 8 horas de sono, uma reconstrução total da feira. A terceira. A terceira coisa, tá? Se você está estressando o seu músculo, ó, se estressa o músculo, estressa o músculo, estressa o músculo, houve o rompimento de fibra, o que vai acontecer? Ele vai doer. Vai provocar uma dor. Vai provocar uma micro-inflamação. Ele vai inflamar o seu músculo. Correto? Vai doer. Vai doer. Tem que doer. Você estimulou, você fez o rompimento de fibra. Porque aqui na academia cópere, você faz o quê? Desfibra. Você vai criar fibras aqui. Você vai criar uma musculatura. Entendeu? Então, na cópere, você cria fibra muscular. Beleza? E o que acontece nesse sentido? Você deu aquele inchaço, que a gente chama de, aquela fibra, ela foi rompida. Então, deu aquela micro-inflamação. E daí? Dói. Daí? Vai doer. Daí? E daí, o que acontece? A maioria dos alunos fazem... Toma remédio, doutor. Ah! Para ajudar, para ajudar o profissional, o que o nosso aluno faz? Ele toma o remédio. Então, não serve tomar tipirona, complexa, relaxante muscular. Pelo amor de Deus, Brasil. Pelo amor de Deus. Você está quebrando o treinamento. Você está jogando o seu treinamento no lixo. Dinheiro, tempo, sofre e vão. Tudo. Então, se você estressou o seu músculo, tem que deixar ele estressar. Estressou o seu músculo, deixa ele morrer. Ali, jogando no máximo. Ali, quando você rompeu a fibra ali, como você desfibrou, quando você deu aquelas micro-versões, como eu tinha dito no início lá, você cresceu, cara. E você vai anabolizar isso onde? Dormindo. Vai anabolizar. Correto? Então, você vai catabolizar aqui. E anabolizar em casa. E para isso, pelo amor de Deus, não tomem anti-inflamatório, não tomem tipirona, não tomem relaxante muscular. Eu tomava. E aí, atrapalha. Aí, você viu que quando você parou, o que aconteceu com a musculatura da menina, a Gabriela Zamoni, ficou perfeita. Está fibrada. Está firme. Está furando a mita. Está errada. E aí, a quarta dica, quando você tem essas micro-lesões, vamos lá, de novo, vamos lá, Brasil, o que acontece? A maioria dos alunos, ele vai colocar o que, a Gabriela? Gelo. Ele vai colocar o gelo. Esse meu aluno, ele vai colocar o gelo. Não se deve colocar o gelo. Porque o gelo, o que acontece? Ele é um anti-inflamatório natural. Ele fecha a sua fibra. Então, você coloca o gelo, automaticamente, você vai fechar, você vai tirar aquela inflamação. Então, o treino que você fez, você jogou ele no ralo novamente. Então, Brasil, não coloque gelo na musculatura. Grande detalhe. Deixa doer. Deixa doer. Outro detalhe. Nós não estamos falando de articulação. Articulação normal. Pode-se colocar o gelo. Tá? Toda articulação. Articulação. Olha lá. A articulação, pode-se colocar o gelo. Tá? Onde não se deve colocar o gelo, no músculo. Então, no músculo, jamais colocar gelo. Por quê? Porque se você colocar gelo, você está tirando aquela inflamação que eu causei, aquele micro-desfiguramento do seu músculo. Tá? Então, o que eu causei, você está tirando. Então, não colocar gelo. Beleza, Brasil? Então, estamos na quarta. Qual que é a quinta? A quinta. Banho. Ah! Geralmente, para a banho dos alunos, logicamente, não tem que tomar o banho. Sim. Tá correto? Não tem que cortar banho, não. Tá correto? Tem que tomar o seu banho. É. Isso é fato. Porque banho é higiene. Higiene é saúde. Beleza? Só que tem um grande detalhe. Quando você está na academia e você vai fazer uma hipertrofia, no caso da hipertrofia absoluta, você tem que ter um certo, uma certa cautela. O banho, quando você percebe que você está tão cansado, você não toma o banho e relaxa. É verdade. Você toma aquele banho e relaxa. Ou seja, você está relaxando aquele músculo que está estressado. Então, a outra dica, supra, de grande informação, não tome banho. Tá? Detalhe. Detalhe. Saiu do treinamento, não vá tomar o banho. Essas pessoas que vão tomar o banho, é só as pessoas que querem fazer a definição. As pessoas que querem definir, podem ir para arrumar o seu banho. Saiu daqui e vai tomar o banho. As que querem fazer hipertrofia absoluta, sai daqui e espera pelo menos. Faz uma outra atividadezinha. Depois daqui uma hora e meia, duas horinhas, vai se tomar o seu banho. Ele toma banho e dança de comida. Isso. Quanto mais a pessoa conseguir ficar com o músculo estressado, mais ele vai crescer. Mais ele vai te hipertrofiar. Achei bem interessante. Eu não sabia disso. Eu sempre fui perfecer. No final do dia, já é que eu gosto, né? Então. Achei interessante. Essas dicas ali, eu realmente não sei. São cinco informações importantíssimas para a pessoa que quer fazer o banho de hipertrofia absoluta. Detalhes. Que, às vezes, não são passados. Às vezes, a pessoa não tem aquele fundamento, igual a Gabriela. Não sabe isso. E aí tem um profissional adequado para passar os conceitos assertivos. Para que ela vá ter o quê? Esse biotipo de invejar o Brasil, hein, galera? Vem com a gente, Brasil. Vem com a gente. A Gabriela está no projeto, está maravilhosa, está linda. Ela já chegou no shape que ela tinha quando menina. Ela falou comigo que estava usando um shortinho. Isso. De tempos atrás. Ela falava um vídeo sem usar. E agora, o shape ficou shapeada. O shape dela encaixou, está maravilhosa. E agora nós vamos para o quê? Fazer uma hipertrofia absoluta em cima desse corpo agora. Tá? Ela emagreceu. Ela fez uma definição. E agora nós vamos hipertrofiar com ela. Por isso, a dica que eu deixo para todo o Brasil aí. Beleza, galera? Siga a gente no Instagram. Siga a gente no Insta. Vamos seguir a gente no WhatsApp. E vamos seguir a gente aonde? No YouTube. No YouTube. Beleza? Se encerra no canal, né? Dá aquele likezinho e compartilha o máximo de informações possível, galera. Se gostou do vídeo, dá um likezinho e compartilha. Beleza, Brasil? Tô ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. E até uma próxima. Tchau, tchau.